EXP resolve, matemática e suas tecnologias, professor André Luiz com mais uma questãozinha, certo? De plano cartesiano e uma análise do raio, pessoal, que vai envolver essa questãozinha aqui. Essa questão é muito mais fácil você analisar o raio, certo? Em que cada elemento tem para a gente pegar um ponto em comum entre eles. Vocês vão entender agora, depois que derem uma olhadinha na questão e vim tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá, ENEM 2019, primeira aplicação. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais. Indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir de sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam na mesma região de abrangência, isso comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. Então, pessoal, o que acontece? Tem um aplicativo, certo? Tem um aplicativo de, vamos supor, de um carro que você queira solicitar um carro para você, um táxi. Você quer um táxi. Quando você chamar no aplicativo, aquele que estiver mais próximo vai receber a chamada. O mesmo aqui é de relacionamentos. Então, no relacionamento, quando você ativar o aplicativo, ele vai pegar todas as pessoas que estiver no raio mais próximo e vai o quê? E vai botar em contato essas pessoas. É essa a ideia. Aí trouxeram para a matemática, né? O usuário P, o usuário P, olha ele aqui embaixo, olha ele. Define um raio de abrangência com medida de 3 quilômetros e busca ampliar a possibilidade de obter, certo? Um match se deslocando para a região central da cidade que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares, certo? Que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo. Então, P vai lá para os bares, certo? Então, os bares aqui e ativa o aplicativo, que é a região onde tem o maior número de pessoas. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo. indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabes que os usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P. E que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais, 3, 2 e 5. Então, vou anotar aqui, vou dizer que o usuário Q, o usuário Q, ele tem uma abrangência de um raio de 3 quilômetros. Q, certo? Vou usar o piloto na cor preta para representar o usuário R. O usuário R, ele tem uma abrangência de 2 quilômetros, certo? E vou usar o vermelho para o usuário S. O usuário S, ele tem uma abrangência de 5 quilômetros, certo? De 5 quilômetros. Eu vou separar aqui para a gente jogar aqui na malha, para ficar mais fácil a gente entender. Com base no gráfico e nas informações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match, certo? Um bit com os usuários Q, R e S simultaneamente. O que é que ele quer? Ele quer ir para um bar, que esse bar, ele seja comum aos três ao mesmo tempo. Então, repara, olha. Eu vou pegar o usuário Q. Se o usuário Q, ele está um raio a 3 quilômetros, eu vou botar 3 quilômetros para cá. Vou botar 1, 2 e 3. Para cima, vou botar aqui para baixo. 1, 2 e 3 para baixo. Vou botar para a esquerda, certo? Aqui, olha. 1, 2 e 3. Olhe a faixa azul. Não vou botar nem para cima, porque os bares não estão envolvidos. Então, esse usuário Q, se você puxar um arco aqui, se você puxar um arco aqui, ele vem até... Vou puxar um arco aqui entre eles. Pode puxar aqui um arco. Ele pega o bar 1, o 4 e o 2. Agora, eu vou pegar o usuário R. O usuário R, ele tem um raio de 2 quilômetros. Então, ele pode vir para cá, para cá. Certo? 2 para cá. E 1 e 2 para cá. Eu não vou nem usar o lado de cá, porque para a gente não tem necessidade. Porque não tem necessidade, não tem bar do lado de cá. Então, se você fechar um arco aqui, se você fechar um arco aqui, olha ele aqui. Ele vem até esse ponto mais ou menos. Ele pega o bar 1, o bar 3 e pode passar aqui no bar 4, mas não passa porque ele vai fechando. Mais um e o 3 ele pega. E o último, certo? É o usuário S. São 5. Então, o usuário S, só vou subir, porque não adianta descer. Porque não adianta descer, professor. Porque não tem bar aqui para baixo. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Ele vem aqui no máximo. Certo? Se ele pegar aqui na lateral também. Vamos pegar aqui na lateral. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E 5 para cá. 1, 2, 3, 4, 5. O S. Então, se você fecha o S, eu vou puxar o arco do S do lado de cá. Que é onde estão envolvidos os bares. Os bares. Então, você observa, pessoal, que se você fechar o arco desse aqui. Do quê? Ele vem por aqui. Do quê? Você fechar o arco aqui do R. Olha o R aqui. O R não pega no 4 não, viu? Certo? Pode passar no 3, mas não pega no 4. E se você fechar o arco aqui, desse aqui, repara. Olha. A hombregência. Onde ele vai passar? No 1. E ele vai fechar aqui, né? Ele vai fazer isso. Ele vai fazer aqui. Ele vai puxar para cá. Está vendo? Então, qual é o que está comum entre eles? O que está comum entre eles é o 1. O 1. Tanto o Q vai pegar, certo? Que é o azul. O Q vai pegar o azul. Quanto o R vai pegar o 1, certo? Quanto o S vai pegar o 1. Então, o 1 é quem? É o local. Aonde quem? Aonde o usuário P vai encontrar simultaneamente o Q, o R e o S. Então, pessoal, a alternativa certa é quem? É a letra A. Vai ser, pessoal, no bar 1, aonde eles vão se encontrar. Está aqui, certo? É o que está em comum entre o raio deles. É a maneira mais prática que tem você analisar puxando o raio de cada um e olhando qual barco está em comum entre eles. Ok? GG, joinha. Um abraço, pessoal. O EXP resolve. Até a próxima questão. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.